Jesus Ele não temo o perigo que há no caminho Aonde for, por onde passar Em todo momento, em qualquer lugar Esse amigo vai sempre comigo Não vai me deixar Viver com Jesus É andar na luz Agradecendo o sacrifício dEle na cruz Viver com Jesus É andar na luz Não ando errante Mas sigo adiante Cristo me convos Sorrindo ou chorando Jesus não me abandona É amigo em todo momento Pois Ele me ama Quando eu choro Ele vem consolar Jesus me apara, me faz descansar Eu vivo pra esse Defendo dEle Pra continuar Viver com Jesus É andar na luz Agradecendo o sacrifício dEle na cruz Viver com Jesus Viver com Jesus É andar na luz Não ando errante Não ando errante Mas sigo adiante Cristo me conduz Não ando errante Não ando errante Cristo me conduz Com a gente Inscreva-есь Amor 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 Obrigado.